E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje reagindo a mais uma gameplay do Warzone Mobile versão Alpha Test Em um dispositivo com Snapdragon 888 Eu sei que vocês vão falar Ah, M2, mas aí é um dispositivo parrudo, vai tancar o jogo, é óbvio Sim, eu sei Mas o intuito é mostrar o jogo rodando no sistema operacional Android Eu vou tentar, né, achar uma gameplay em um dispositivo mediano, da linha 700 Se eu conseguir achar, com certeza, eu vou trazer para vocês aqui no canal Outra coisa também Eu vou tentar ver se alguém me empresta conta para jogar Pessoas que conseguiram acesso Então, vou tentar negociar aí Já estou tentando, na verdade Se eu conseguir o acesso, vou trazer muito conteúdo para vocês aqui no canal Vou realizar diversos testes também Dá para perceber que o jogo está muito liso, é óbvio, né O Snapdragon 888 é um dos mais recentes Mas mesmo assim, por se tratar do sistema Android O Android, está legal, né Está rodando bem lisinho o jogo Parte gráfica, foi o que eu falei no vídeo anterior Parte gráfica é o de menos Depois eles, activizam, deve ajustar O que eu vejo é que eles querem priorizar o desempenho do jogo Deixa eu me dar um pouquinho o som Como é que está o som para vocês aqui, deixa eu ver Está no máximo Ele gravou baixo Lembrando também Que tem o seguinte, tem um porém É uma gravação da gravação Então a qualidade, o FPS também deve ficar um pouco diferente aí Toma bala, filhão Ó, o bot nesses testes aí é tenso Ah, outra coisa também É sobre os 120 players, né Que eles prometeram colocar Uma coisa interessante seria É, quando eles É, deixa eu ver aí, ó Boa, deu expressão, dá massa Quando eles liberarem, né O beta, o teste Eles poderiam liberar para todo mundo Que fez o pré-registro, né Que conseguiu fazer o pré-registro Por quê? Porque fica melhor para testar os 120 players no mapa Fazer o teste, realmente Porque se liberar um teste com poucas pessoas Não vai ter como completar o lobby Lembrando que o jogo já está em pré-registro Na Play Store do Brasil Só chegar lá, destaque de vision Finaliza Ó, essa gameplay já é um pouco mais Não é a gameplay que Não é a versão que jogaram lá no evento Tá Foi o que eu falei para vocês Aquela versão do evento já é uma versão mais É, nova Que tem finalização Já tem os operadores lá do MW2 Essa versão é anterior Voltando aqui ao assunto do pré-registro Tá, tá pré-registro na Play Store É só fazer o pré-registro lá E aguardar Saiu o lançamento aí Que tá pra ver Para o domingo de 3 E ainda Esse ano Acredito que vamos ter Uma versão de teste Tem que ter, né Tem que ter Até o final do ano Nossa senhora, mano Tá muito apelão Esses bots Do teste Muito, muito mesmo Você tá doido, hein Tá com a embote cravada Ah lá Não tem o botão de finalizar Eu acho que eles vão liberar A nova versão do teste Quando sair o teste público Aparentemente Eles não estão dando mais strike Nos vídeos de Warzone Mobile Então se eu conseguir O jogar Eu vou gravar Vou trazer vídeo pra vocês Não dá mais strike, né Eu acho Então caiu, né O embargo De repente Eu faço até live Vamos ver Se eu conseguir Se não der nenhum problema Ó, não pode errar os tiros Senão já era, mano Time to kill cruel O cara foi esperto Borrou tudo ali A tela O som Ó, zipline Animação Ó aí, galera Haha, moleque Muito massa, mano Ziplinezinho da hora Snipe 1 Não tem um nome ainda Não tinha um nome, né Ó, eu acho que A outra versão Que vai sair Vai rodar muito melhor Nos dispositivos aí Android Mas tá bem melhor Não é que esteja ruim Não, tá maneiro Ele tá rodando legal O cara não colocou Alguma coisa Pra monitorar o FPS Vacila Os caras tem um dispositivo Parrudo, né Não consegue monitorar o FPS Pô, aí vacila Não tem como a gente acompanhar Mas aparentemente Ele tá rodando a 60 Aparentemente Ele tá entre 50 e 60 E outra coisa, né Um Alpha, né Um Alpha ainda é Gastou o dinheiro todo, hein O Alpha é assim mesmo O jogo não tá tão Não fica tão otimizado Ainda tem a parte De ajustes e tal Mas mesmo assim Se tá atrás de um Alpha Que eu ia falar Nos vídeos anteriores Pô, se tá atrás de um Alpha Tá bem legal, cara Tá um estado bem avançado É que eu tô e vi Que jogou fora Mané A M4 É a M4 Do MW2 A outra M4 Já mudou também Não é mais dessa aí Vai subir, ó Pô, é muito bacana Essa animação Ó, o Vans tá funcionando Ah, tá legal Então já é o segundo teste Rapaz, dá uma agonia Quando o cara pula do prédio Parece que ele vai puxar Deletável Deletável, deletável Nossa, quase que ele morreu Dá uma agonia Quando pula do prédio Não puxa paraquedas Se cair é F, mano Legal O sensor, cara Morreu na granada Nossa Puxa o sensor Pra nós ver como é que funciona Será que ela vai puxar o sensor? Eu vi que algumas pessoas Questionaram A movimentação Isso depende do play que joga Nossa Uma só no crânio Depende muito do play que tá jogando A movimentação dele Como ele se movimenta Tem algumas gameplays aí Que os caras são saboados Slidecans são de caramba Então depende muito Depende pra caramba Corridinha tática Tem que ver se eles vão colocar Parece que tem sim A corrida tática Automática, né Aí fica melhor pra tu fazer Slidecans Pra você ficar apertando Na corrida toda hora Ó Então tá automática Tô vendo ele apertar ali Aparece Apoiou a arma Isso é bom pra você Ter estabilidade na arma Usa o sensor Usa o sensor uma vez A gente vê como é que funciona Esse trem No sensor Ah, esse jogo Quando acabar Quando ele for lançado Nossa senhora Vai tá muito bonito Tô vendo isso, hein Tá lindo demais Outra coisa Outra coisa que muitos de vocês Alguns, né É Estão aí Comentando também Estão falando Criticando Que é a parte desse hit Que dá no personagem, né Que aparece aquelas Cruzetinhas ali E tal Que atrapalha muito Aparece o nome também Vamos ver como é que vai ser Isso Vocês vão mudar Nossa E a arma é bruta Pra controlar, tá Brutíssima É fácil, não Pô, se eles conseguirem Fazer um Um jogo Que consiga atender Ali chegar na Sabe Nos celulares medianos Nossa, velho Isso vai ser uma maravilha De jogo Nossa Porque o que que eles O plano É ambicioso Desse jogo É algo ambicioso Olha os presos da massa Tô falando que é bruta De controlar, filho É bruta O plano É ambicioso Eles querem Fazer Eles Pretendem fazer O jogo sincronizado O MW2 Warzone 2.0 E Warzone Mobile Então, cara Se eles conseguirem Realmente entregar um bom jogo E sincronizar tudo Caraca, meu Os eventos Acabar com o loot box Só pacote Mano, vai ser um sucesso Cara, esse jogo Tem tudo pra ser um sucesso Nossa Vacilou Pra caraca Filhão Ainda bem que tem o self Vai Vacilou Em federal Quebrou as pernas Aí, ó Toma um tomba Aí, ó No code mobile Você cai Nessa altura Não acontece nada Agora não Aí você cai Você vai pro berelhão Outra coisa Que vocês perguntam muito Vai ser dublado? Sim Vai ser dublado Com certeza Absoluta A dublagem Vai ficar maneirada A dublagem Vai usar a dublagem Do MW2 já Warzone 2.0 Vai ficar Uma maravilha Opa, deu hit? Não, não Deu hit, hein De arma Ó, não sabe Nossa Nossa senhora Salvo 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 Salvo, hein Meu amigo do céu 1v1 Vai fechar com chave de ouro Tem um ataquezão ali Pra usar De streak Ele não viu O cara passar na direita dele Ou ele viu Ou ele vai na caixa É, cara Não vejo a hora De botar a mão Nessa brincadeirinha aí Meu amigo Vou falar pra vocês Hein, família Não vejo a hora De jogar esse jogo Foi também Ah Um outro inscrito Falou algo interessante É Muita gente Que joga PUBG Mobile Em primeira pessoa Eles vão querer migrar Eles vão querer testar Quem sabe migrar Né Prozone Mobile Que é focado em primeira pessoa Não vai ter terceira pessoa Por enquanto Não sei, né Não vai ter primeira pessoa E quem joga a primeira pessoa Vai querer focar no game É fato A imersão é muito boa É diferente Ah lá Epinas Aê Caraca Matou com ataque aéreo Show de bola Família Então é isso Tá Espero que tenha curtido o vídeo O testezinho No O react Do teste Do Snapdragon 888 Eu sei que é um Exposição parrudo A tendência é rodar Liso mesmo Mas Eu vou tentar Trazer para vocês Uma game player Em dispositivo mediano Se eu conseguir o acesso Então melhor ainda Se eu conseguir o acesso Faço diversos testes Tá bom Então Até mais Um forte abraço Se curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal No canal Até a próxima E fui Falou Muito Obrigado É nóis